Música Vamos lá, vamos lá, gente, em cima Cinco Três Dois Um Vamos lá, seis Olha, 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 pinta Tchau 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 A Cidade de Pereira Sabe que você ainda me ama A Cidade de Pereira A Cidade de Pereira Sabe que você ainda me ama É bom pra ele se matar A Cidade de Pereira Sabe que você ainda me ama Você ainda me ama A Cidade de Pereira Se for bom é ser minha tarde Gente morada na cidade Mas nem o ano é a Cidade de Pereira Se for bom é ser minha tarde Vem o dia de Deus Tô com a palavra Não me ama Eu sou doente Eu sou doente Chego de uma amargada Mas nem o ano é a Cidade de Pereira Se for bom é ser minha tarde Vem o dia de Deus Tô com a palavra Não me ama Vem o dia de Deus Tô com a palavra Vem,u dia de Deus Se for bom é que você ainda me ama Vem,u dia de Deus Tô com a boundary Vem,u dia de Deus Ahnist, ahnist, ahnist flourças Vem,u dia de Deus Ahnist, ahnist flourças Vem tudo Let's Alright Vem, 끝 Música 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 Música